Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha, Clara Paula, ando com vocês. E hoje pessoal, nós vamos continuar com o 12 Vlogs, Vlad e Nick. Pessoal, nós liberamos aqui mais uma fase que é dos piratas, pelo jeito. Hoje nós vamos brincar de piratas. E aqui está um baú de tesouro, um baú de pirata. Na verdade é o tesouro do pirata. Mas como é que nós vamos abrir todas essas fechaduras, Vlad? Vamos descobrir. Pra já nós vamos descobrir. O que foi? Tem que botar os ponteiros aí, eu estou imaginando. Ou não. Tem que discar o número. Antigamente os telefones eram assim, ó. Você apertava assim, rodava e ele girava. Coisas que a juventude de hoje, crianças, vocês nem sabem o que é isso. Só assim uns pouquinho mais velho que vão saber o que é isso. Agora eu não sei os outros. O que que... Ah, tem que... Tem que trocar... Ah, isso aqui é porque tem que vir pra cá. Isso aqui tem que vir pra cá. Essa bolinha volta pra cá. Aí... Ué, outro coração? Ah, bota o coração amarelo lá. Só não sei se a cor vai estar certa, né? Mãe, é isso daqui aqui mesmo. Ah, é por causa do... 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 Da direção, né? Verdade. Não, aqui não é aqui. Deve ser aqui e aqui. Agora sim, ó. Liberou. Deixa eu ver o vermelho. Ah, mãe. Espera aí. Deve ter alguma sequência. A gente tem que olhar o mapa. Sim, tem que olhar o mapa. Já até tem um ali, ó. Hihi. Hihi. Alguma coisa. Então, isso aqui faz parte do mastro. Tem mais um aqui. Agora, tem alguma coisa também pra botar aqui, ó. Ah, mas aí eu acredito que não seja só subir. Ou foi? É uma chave, eu acho. É, realmente. É uma chave. Muito bom. Agora aqui, ó. 9-1-2-8. 9-1-2-8. Muito bom. Agora, isso aqui... Ah, em algum lugar vai aparecer uma sequência numérica. O que é isso aqui? Deixa eu fazer, mãe. Deixa. Isso aqui é um quebra-cabeça. Isso aí. Muito bom. Bom que é só girar. Eu achei que tivesse que mudar de lugar as coisas, mas nem precisa. É só ir girando. Muito bom. Isso aqui é a caveira do... Caveira do pirata. Bota só mais um. Muito bom. Vem uma chave. Sim, minha filha. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Caramba! Eis que surge uma chave de dentro do chapéu da criança. E no dele? Também tem? Não tem uma chave, mas tem mais um negocinho aqui do... Mastro. Precisa de... É mastro o nome disso aqui? Falta um tre... Que balão é esse aqui? Voando. Bom, nós vamos descobrir. Aqui tem alguma coisa também? Tem. Tem mais alguma coisa? Não. Tem mais? Não. Tem mais? Não. Não. Tem outro balão aqui. Será que as cores... Eu tô achando... Que os números... Vão estar dentro de... Opa! Ah! Estourei um balão. Estourei um outro. Deixa eu já botar isso aqui aqui. A gente estoura... Ah! Não tinha nada. Olha ela aqui segurando mais um. Ih! Ah, tá. Entendi. Peraí. Vamos um por um. Aí. Agora o outro. Ah! E se você erra um, erra todos. Pronto. Pronto. Ah! Foi! E aí? Uma chave ro... Olha mais um aqui. Peraí. Deixa... Ah, gente. Ah, tá. Porque não tava selecionando direito. 5, 3, 6, 1. Onde é que tá pedindo o código? Será que é aqui? 5, 3, 6, 1. Era! Gente, o telefone não é lógico. Eu acho isso tão legal. Vamos aqui. Acabou. Deixa eu ver. Ah, puxou uma chave. Que legal. Tem duas chaves ali pra abrir. Agora tem... Deixa eu fazer uma coisa. Deixa. Tem que ver pra que serve esses quadradinhos aí. Vem aqui, ó. Ah! Opa! Uma seleção. Ah, entendi o que é. Ah, pra cá ele vai vir pra cá. Caramba, tem que fazer essa bola vermelha aí na chave. Pior razão. Pois é. E essa bola só anda de uma ponta a outra. E tem que fazer ela ir... Ah, já descobri. Tem. Descobri. Eu acho que eu descobri, né? Mas desco... Não, não. Aí. Ah, não. A bola tem que parar ali. Caramba. Como é que faz a bola parar ali? Mas eu sei. Como? Mas peraí. Deixa eu fazer. Deixa. Ah, não. Eu vou ter que parar aqui. Não, a bola tem que parar aqui. Tem que parar na chave. A bola tem que parar na chave. Como é que faz a bola parar na chave? Peraí. Deixa eu ver se é isso. Ah! Consegui! Uma chavinha vermelha. Nossa, mãe. Eu não descobri. Ah, é tentativa e erro. De tanto e tentando. Aqui a gente já abriu. Gente, o que que é isso aqui? Não tem que botar nada aqui. Não, né? Não. Tem uns baús aqui suspeitos. O que que é isso aqui? Tem que botar o mesmo número? Mãe, acho que é pra botar ordem. Ai, ficou igual. Oba! Era pra colocar a mesma quantidade, né? De um lado e do outro. Gente, acho que falta só mais duas chaves. Essa cortina tem alguma coisa? Não. Isso aqui. Aqui já acabou de fazer. Aqui já abriu. 5, 3, 6, 1. Já... Opa! Peraí. O que que é isso aqui? Você faz alguma coisa com isso aqui? Aqui tem uma bola. Essa bola entra em algum lugar aqui? Não. Não sei. E esses números aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem essa... O que que é? Fala. Sequência de barril? É. É, mas... Opa! Opa! Ah, tá! Entendi. Entendi, mas eu errei. É isso mesmo? Ai, gente. Cadê? Ai... Ah, tá. Peguei aqui. E aí... Eu venho com a bola aqui. E... Ai! Errei de novo! Calma. Cadê a bola? Gente, cadê a bola? Ah, tá aqui, ó. Quer tentar, minha filha? Quero. Então vem. Eu sou boa em mira. Clica aqui. Isso. Ah, clica... É. E agora... Ah! Muito bom! Viu como eu sou boa, mãe? Muito bom, minha filha. Agora, coitado do passarinho ali, ó. Vai lá, abre a chave. Agora, pessoal, só falta uma. Que é aquela sequência ali. Espera. Eu esqueci. Não. Espera aí. Ah, já sei o que é. Já sei o que é. Como? Entendi. Tem um número aqui, ó. E eu tenho que colocar esse quadradinho aqui, ó. Azul é um. Podia ter visto os outros, né? Mas tá. Azul é um. Vermelho, seis. Verde, oito. Seis. Oito. Conseguimos! Deixo! Uhul! Nós abrimos o baú de tesouro. Que legal! Obrigada por brincar com a gente. Levamos seis minutos pra terminar. Pessoal, conseguimos mais uma fase de 12 vlogs. Pessoal, eu gosto muito desse joguinho. Eu vou admitir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Pessoal, obrigado de coração a todos vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo e... Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau!